Uma famosa fábrica de sorvetes deseja lançar no mercado um novo modelo de embalagem para seu sorvete. Essa nova embalagem será chamada de cascão e tem a forma de um cone invertido e um tamanho bem maior que as tradicionais marcas do mercado. A altura total do cone é igual a 20 centímetros e o raio da base do cone é igual a 10 centímetros. O cascão será composto por duas camadas de sabores de sorvetes, que são o de flocos na camada inferior e o de chocolate na camada superior. Para que a camada de flocos, camada inferior, ocupe exatamente a metade do volume do cone, o valor de H é igual a... Aí você tem os itens. Observações, desprezar a espessura da embalagem, supor o cone totalmente preenchido, use a aproximação raiz cúbica de 4 igual a 1,58. Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão. Mas antes, já deixe aquele like para mostrar que você apoia a produção de conteúdo como este aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, o que é que a questão pede? Você vai dizer, professor, a questão pede o valor de H para que a camada inferior ocupe a metade do volume do cone. Fique atento ao fato de que a camada inferior corresponde a um conezinho menor que é semelhante ao cone grande. O que mais nós podemos fazer? Vamos representar por Vzinho o volume da camada inferior. Vzinho corresponde ao volume de um cone pequeno semelhante ao cone grande. Então, Vzinho corresponde ao volume dessa parte aqui. Vzão corresponde ao volume total do cone. Ele disse que o volume da parte inferior deve ser a metade do volume do cone. Isso significa que o volume do cone deve ser o dobro do volume da parte inferior. Nós podemos até escrever o seguinte, Vzão é igual a 2Vzinho. Porque se o volume da parte inferior é a metade do volume do cone, então o volume do cone é o dobro do volume da parte inferior. Vzão é igual a 2Vzinho. Professor, como o cone pequeno é semelhante ao cone grande, nós podemos relacionar Vzão, Vzinho, Hzinho e 20. É verdade, essa situação é muito comum no estudo de sólidos semelhantes. Observe o que nós vamos escrever aqui. Vzão está para Vzinho, assim como Hzão está para Hzinho ao cubo. Nós podemos escrever essa relação porque nós podemos supor que o cone pequeno é semelhante ao cone grande. Muito bem. Como o Vzão é igual a 2Vzinho e como a altura do cone grande é igual a 20 centímetros, nós podemos escrever o seguinte. Entendi, professor. O senhor simplesmente substituiu o Vzão por 2Vzinho e Hzão, que é a altura do cone todo, por 20. Certo. Agora nós podemos simplificar. Nós podemos cortar esse Vzinho com esse Vzinho aqui. Mais do que isso, podemos ainda tirar a raiz cúbica de um lado e do outro. Aí nós vamos ter o seguinte. Raiz cúbica de 2 igual, tirando a raiz cúbica aqui, ficamos só com 20 sobre H. H aparece dividindo 20 do lado direito da igualdade. Então, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Ficaremos com o seguinte. H vezes a raiz cúbica de 2 é igual a 20. Professor, ele não deu o valor da raiz cúbica de 2. Ele deu o valor da raiz cúbica de 4. Observe, então, o que eu vou fazer. Ah, professor, entendi o que o senhor fez. O senhor pegou essa igualdade e multiplicou de um lado e do outro por raiz cúbica de 4. Muito bom. Isso é bom porque do lado esquerdo, eu vou ter raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4, que é o mesmo que raiz cúbica de 8. Então, do lado esquerdo, eu posso escrever o seguinte. H vezes a raiz cúbica de 8, porque a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4 é a raiz cúbica de 8. Do lado direito, eu vou só repetir. Professor, eu gostei dessa ideia, porque a raiz cúbica de 8, eu sei, é 2. Realmente, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Para que a gente possa continuar, eu vou apagar tudo isso e essa equação aqui, vou repetir aqui em cima. Veja, eu repeti essa equação que a gente obteve lá em cima. Professor, eu já sei o que o senhor irá fazer. Em vez de raiz cúbica de 8, na próxima linha, você já vai colocar 2 no lugar. Exatamente. Observe. Muito bem. Agora, esse 2 que está multiplicando o h passa para o outro lado dividindo. 20 raiz cúbica de 4 dividido por 2, que vai vir dividindo, vai dar 10 raiz cúbica de 4. Observe. O 2 passou dividindo, 20 dividido por 2 é 10. Professor, acho que está na hora de utilizar 1,58 para o valor da raiz cúbica de 4. Foi uma das observações que ele fez. Então, vamos usar. Professor, agora é fácil. Para multiplicar um número decimal como esse aí por 10, basta avançar uma casa para a direita com a vírgula. Vamos obter o seguinte. Lembre-se que nós podemos acrescentar um zero ao final de um número decimal. Eu fiz isso para que ficasse mais fácil para você perceber que o item correto é o item que apresenta 15,80 centímetros para o valor de h. No caso, este item é o item d de dado. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Mais do que isso, talvez você queira ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 9 87 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!